Pode falar, pode ser, ó. Ó que ponto o pai de família chega pra poder ganhar o pão de cada dia pra sua família, olha. Esse meu irmão aqui, ó, o Valdomiro, ele está aqui com a enxada na mão, mas olha o tamanho do buraco que ele já fez aqui em três dias. Ele, a sua esposa, o seu filho, tá ali o Marcelinho, ó. Um buraco de 16 metros de comprimento por 4,5 de largura. E ele tava falando que se ele pudesse, ele mostrava esse vídeo pro senhor prefeito e pedia pra mandar uma máquina aqui urgente que ele tá esperando. Diz ele que tá esperando há mais de três anos. Quanto tempo você tá esperando por esse buraco aqui pra prefeitura cavar pro senhor? Quanto tempo você tá esperando pra esse buraco ser cavado pela prefeitura? Quanto tempo que eu espero? É. Eu já tá com três anos que eu já pedi esse buraco. Três anos? Três anos. E não foi feito até agora? Até agora nunca foi feito. Você sabe o vizinho e nem sabe eu. Oxê, tem alguma coisa errada então? Tem. Oxê. Você gostaria de mostrar um vídeo, fazer esse vídeo, mostrar um vídeo pro prefeito, não? Aí, daí saiu o projeto aqui de fazer tanque de peixe. Sei. Aí saiu pelo ITESP. O ITESP mandou a máquina fazer os tanques. Aí a máquina fez quatro tanques na Santa Zéria. de vinte e cinco por cinco de largura pra criar a tilapa. põe a água do poço e o tanque não pegou água, fugiu tudo da água, não segurou. A gente quer pegar a água, que é barro puro. Mas aí, nesse caso, de não segurar a água, é porque a terra do mundo não foi furada. as caixas d'água é renosa. Sei. É renosa, não é barro. Você aqui pretende criar peixe aqui? Eu prefiro. Então, rapaz, eu tô observando aqui, vocês têm uma coragem de leão, hein? É, eu... É pra ter as coisas, tem que ir a Roma, né? Devagarzinho, eu chego lá. Que Deus quiser, né? Então, rapaz, eu... Porque eu não vou esperar a máquina, não, porque... Mas se ela chegar aqui, vir aqui, você aceita, né? Aceito. Aí, rapaz, aí sim. Beleza, eu vou... Eu tava aqui no Sardão, aqui, hein, César L. Mas se eles falassem... Aqui tá a esposaia mandando seu recado pro senhor prefeito municipal. Aí se eles falassem, ah, só o ano que vem, lá pro dia 20, aí eu não quero também, não. Vou fazer um prazo. Tá certo. Por quê? Muita peleja, tem que esperar demais, né? É. Quando eu fui fazer um prazo de terra aqui, pra pedir só o óleo. Eu parei o negócio do óleo, aí fui em cima, fui embaixo, tem que parar com o plano, tem que parar com o ciclano. Aham. Aí eu peguei a roça no grito aí, ó. No braço também, igual aqui, ó. Essa roça aí foi feita no grito. Meu Deus. No grito. Mas quem sabe o ano que vem agora, 2019, fica melhor, né? Foi feita no braço, igual aqui, ó. E aí, Marcelinho? A terra tá mole aí, meu irmão? Tá mole. Agora tá, né? É isso aí, rapaz. Valeu aí, rapaziada. Eu vou descer o morro aí, que eu tô longe de casa, viu? Falou?